As 15 novas composições da Trensurpe colocadas em operação no ano passado estão paradas no pátio da empresa desde o fim de abril. Motivos são problemas nos rolamentos dos veículos. A paralisação prejudica as 200 mil pessoas que usam o transporte todos os dias. As 15 composições custaram 243 milhões de reais. No ano passado, elas apresentaram um problema na barra estabilizadora. Desta vez, foi identificado um problema de infiltração nos rolamentos de um dos veículos. Por isso, todos foram retirados de circulação. Conforme a Trensurpe, houve uma reunião com o consórcio responsável pelos trens, que apresentou um plano de reparo. Esse plano de reparo ainda precisa ser validado com as nossas equipes de manutenção e também com a empresa fornecedora dos rolamentos dos trens. Na terça-feira próxima, nós teremos uma nova reunião para validar esse plano de trabalho. Por esse plano de trabalho, a previsão é que ainda no final de maio, algum trem já esteja retornando à circulação. O Ministério Público Federal em Novo Hamburgo está investigando as causas da paralisação. A Trensurpe afirma que ainda não foi notificada, mas que vai fornecer todas as informações necessárias. Ainda segundo a empresa, os custos da paralisação relativos à manutenção da série 100 e energia vão ser transferidos para o consórcio, que já foi multado em R$ 2,5 milhões. A Trensurpe afirma que ainda não foi notificada, mas que já foi multado em R$ 2,5 milhões.